Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Supremo Tribunal Federal. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de posse do ministro Ricardo Lewandowski como presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça. Acompanhe. ... nacional que será executado pela banda dos fuzileiros navais. Acompanhe. ... 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 Tribunal Federal registra e agradece a presença da excelentíssima senhora Presidente da República Dilma Rousseff, sua excelência, o senhor Vice-Presidente da República, doutor Michel Temer, presidente do Senado Federal, senador da República, Renan Calheiros, na pessoa de quem são cumprimentados os membros do Poder Legislativo, presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Henrique Alves, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, juiz Roberto de Figueiredo Caldas, senhora Corregedora Nacional de Justiça, ministra Nancy Andrigui, na pessoa de quem são cumprimentados os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, ministro de Estado da Justiça, doutor José Eduardo Cardoso, na pessoa de quem são cumprimentados os ministros de Estado, chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, general José Carlos Dinardi, comandante do Exército Brasileiro, general Enzo Martins Perry, comandante da Aeronáutica do Brasil, tenente Brigadeiro do Ar Junite Saito, advogado-geral da União, ministro Luiz Adams, procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, na pessoa de quem são cumprimentados os membros do Ministério Público, presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, na pessoa de quem são cumprimentados os ministros daquele tribunal. Defensor Público Federal, doutor Ramanta Bosa, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, na pessoa de quem são cumprimentados os advogados. Governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, na pessoa de quem são cumprimentados os governadores. Presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador Getúlio Oliveira. Acebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, na pessoa de quem são cumprimentadas as autoridades eclesiásticas presentes. Núncio Apostólico do Brasil, Dom Giovanni Daniello, na pessoa de quem são cumprimentados os integrantes do Corpo Diplomático. Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor João Ricardo Costa, na pessoa de quem são cumprimentados os presidentes de institutos, e associações. Senhores ministros de tribunais superiores, senhores presidentes de tribunais de justiça, senhores integrantes da magistratura brasileira, senhores jornalistas, senhores servidores deste e de outros tribunais, familiares e amigos dos eminentes empossandos e ministros desta Casa. Senhoras e senhores, com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski. Convido o decano da Corte, sua excelência, o senhor ministro Celso de Mello, para presidir a sessão solene de posse. Convido o excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski para prestar o compromisso de posse nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para o bienio que hoje se inicia. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, doutor Amarildo Vieira de Oliveira, a proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor ministro Henrique Ricardo Lewandowski nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Aos dez dias do mês de setembro do ano de 2014, reuniram-se os senhores membros do Supremo Tribunal Federal, presente o senhor procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, em sessão solene sobre a presidência do excelentíssimo senhor ministro José Celso de Melo Filho, em razão da precedência pela ordem de antiguidade prevista no Regimento Interno, para empossar nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o excelentíssimo senhor ministro Henrique Ricardo Lewandowski, para os quais foi eleito, na sessão de 13 de agosto de 2014, para o Bienio 2014 a 2016. Sua excelência tomou posse e entrou em exercício, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos, nos termos da Constituição e das leis da República. E, para constar, lavrou-se esse termo, que vai assinado pelo senhor presidente dessa sessão, pelo empossado, pelos demais membros do Tribunal, pelo senhor procurador-geral da República e, por mim, Amarildo Vieira de Oliveira, diretor-geral da Secretaria. Tenho a honra de declarar empossado nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, a quem convido a assumir a cadeira da presidência. Vamos sentar, por gentileza. Convido, sua excelência, senhora ministra Carmen Lúcia, a prestar o compromisso de posse para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Sentar, por favor. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal a proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse de sua excelência, senhora ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Aos dez dias do mês de setembro do ano de 2014, presente os senhores membros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Henrique Ricardo Lewandowski, tomou posse, sua excelência, a senhora ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleita em sessão de 13 de agosto de 2014, para o bienio 2014 a 2016, e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos nos termos da Constituição e das leis da República. E, para constar, lavrou-se esse termo, que vai assinado pelo senhor presidente, pela empossada, pelos demais membros do tribunal, pelo senhor procurador-geral da República e, por mim, Amarildo Vieira de Oliveira, diretor-geral da Secretaria. Obrigado. 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 Declaro empossada no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a iminente ministra Carmen Lúcia. Vou sentar, por gentileza. Eu concedo a palavra à sua excelência, o senhor ministro Marco Aurélio, para falar em nome do tribunal. senhores presidentes do Supremo, da República, da Câmara dos Deputados e do Senado, Ricardo Lewandowski, Dilma Rousseff, Henrique Alves e Renan Calheiros, senhor vice-presidente da República, Michel Temer, senhores ministros do Supremo, Celso de Melo, Gilmar Mendes, Carmem Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fuxi, Rosa Weber, Teori Zavascki, Luiz Roberto Barroso, senhores ministros aposentados, senhores presidentes dos tribunais superiores, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, do Superior Tribunal Militar, Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral, Barros Levenhagen, do Tribunal Superior do Trabalho, Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, Senhores presidentes de tribunais de justiça, regionais federais e do trabalho, desembargadores e juízes, senhor procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janor, senhores governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz e dos estados de São Paulo e Rio Grande do Norte, Geraldo Alckmin Rosalba Ciarline Rosado, senhores parlamentares, senadores, deputados, vereadores, senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes e demais ministros que o integram, senhores comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, general Enzo Martins Pérez, tenente brigadeiro Junite Saito e almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, senhores ministros e secretários de Estado, membros do Ministério Público e defensores públicos, senhores servidores do Supremo, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius e senhores advogados, familiares dos empossados, caríssimos concidadãos, o Supremo experimenta momento especialmente relevante, com a importância institucional cada vez mais reconhecida. As matérias enfrentadas e as decisões proferidas repercutem não apenas na dinâmica dos poderes e das instituições republicanas, mas alcançam o modo de vida dos brasileiros. O Supremo nunca esteve tão próximo dos anseios da sociedade, sendo constantemente chamado a resolver conflitos que versam a identidade desta nação. Tornou-se comum a compreensão do Tribunal como guardião da Carta da República e também como instituição responsável a dar-lhe vida, a assegurar-lhe contemporaneidade em relação às mudanças sociais. São as mudanças sociais próprias do nosso tempo, sempre atento à proteção das minorias. O Supremo está inserido na sociedade e dela faz parte. A ela responde e com ela evolui. Assim deve ser, mantendo independência e representatividade em equilíbrio. O comportamento da mais alta corte do poder judiciário há de inspirar os juízes e os tribunais do país. As autoridades e as instituições judiciárias devem ter no Tribunal um modelo primeiro de comprometimento com o acesso igualitário à tutela juridicional, com a celeridade e com a efetividade dos processos judiciais. Isso não significa estarem esses magistrados cesseados na prerrogativa de discordar e criticar. O Supremo, ao Supremo incumbe a chefia do judiciário nacional, mas esse comando surge em regime essencialmente democrático, no qual o diálogo construtivo, entre todos os membros deve imperar, sob pena de dar-se exemplo negativo de intolerância e autoritarismo. O Supremo é o ápice da judicatura, sendo dela, portanto, parte inexcedível. Ao Tribunal, compete a direção, como cabe ao capitão leme do barco e todo comandante deve saber ouvir, sem deixar de ser a referência maior e, ao mesmo tempo, um marinheiro como outro qualquer. O Tribunal atua em reciprocidade com os demais operadores do direito. Advogados, privados e públicos, procuradores, promotores, defensores, compõem, junto com os magistrados e os ministros desta Casa, a mesma estrutura dirigida a fim único, revelar a mais adequada aplicação da Constituição e das leis como melhor forma de servir aos cidadãos brasileiros. Todos têm direito à voz, que será sempre a do cidadão, titular do direito fundamental ao serviço. Nós, integrantes deste Tribunal, em reflexão, debatemos, concordamos com esses autênticos construtores do direito e deles também discordamos. Devemos saber ouvir. Não somos infalíveis. Não podemos ter compromisso sequer com os próprios erros. O que dirá com os alheios? Independência não implica arrogância. É a partir da abertura ao diálogo com as partes e respectivos dos procuradores que fazemos do processo verdadeiro instrumentos da democracia. A divergência pertence ao mundo jurídico, ao mundo dos fatos, às relações sociais e ajuda a evoluir. O direito fundamental a ser diferente, a pensar diferente, não resulta no isolamento. Certa vez, chamaram-nos de onze ilhas. Não podemos ser. O diálogo entre os pares dignifica e legitima o processo decisório. Em colegiado, completamos-nos mutuamente. Temos o dever, cada um de nós, de respeitar as opiniões contrárias e de levá-las em consideração. É nosso sacerdócio defender o direito de expressão do dissenso e, a partir dele, construir o consenso. Apenas assim, este tribunal contribuirá para a construção da cidadania e para o fortalecimento da democracia. Ao Supremo, cumpre e fomentar a harmonia entre os poderes da República, atuando com responsabilidade, independência, respeito e urbanidade. Diante dos outros poderes, dos demais órgãos e autoridades judiciais, dos diversos operadores do direito, da população brasileira, o papel do Supremo é de envergadura maior. Percebam a importância da cadeira. E na direção, como personagem dispensável para que o Supremo possa sempre ser o modelo de instituição que descrevi, sobressai a figura do presidente, o primeiro entre iguais. A ele cabe, antes de ir a qualquer outro, cuidar da imagem do tribunal, da legitimidade institucional, da funcionalidade, do modo como servirá à sociedade. Faz parte das tarefas zelar pelo respeito da população à casa. Não se trata apenas de atuar na busca do acatamento dos pares. A forma como dirijo os trabalhos em sessão plenária revela o nível de maturidade alcançado. Não é missão fácil liderar entre iguais, mas um ministro do Supremo deve estar sempre preparado, técnica e socialmente, para cumprir essa missão. Todos chegam ao tribunal, sabedores do encargo e da imensa responsabilidade que podem, um dia, recair sobre os ombros. Compete ao presidente, com força de caráter, velar pela harmonia do colegiado, considerados diferentes experiências, estilos e pensamentos. Como sempre digo, ser um algodão entre os cristais. O exemplo maior de tolerância com as óticas dissonantes, não permitindo que desacordos em votos afetem a interação. Deve coordenar com a cortesia indispensável as opiniões divergentes e convergentes, na direção do resultado comum que todos almejam, proclamar a melhor aplicação da Constituição. O modo como o presidente se relaciona com os ministros tem impacto na atuação do tribunal, pauta a dinâmica dos trabalhos, influencia a qualidade das deliberações. Se o Supremo chefia o Judiciário Nacional, o presidente revela-se o líder da magistratura, o administrador da máquina judiciária, peça fundamental da engrenagem. A forma como se desincumbe dessa tarefa reflete no bom funcionamento dos serviços judiciais. Representa a instituição perante os outros poderes, devendo promover a relação de mútuo respeito e o apreço recíproco com o executivo e o legislativo, contribuindo para o aperfeiçoamento da república e do estado democrático de direito. A presidência do Supremo é cargo singular e está nas ótimas mãos do ministro Ricardo Lewandowski. O próprio fato devia exercê-la antes como interino e agora como titular, por tempo mais longo do que o usual, é obra alviçareira do destino e não simples coincidência. Sua excelência possui os atributos necessários a ocupá-la. Responsabilidade institucional, independência, sentido de liderança, dinamismo, estima, segurança e, sobretudo, sensibilidade de compreender as diferenças personalidades que o cercam. Tem o ponto ótimo entre a cordialidade no trato pessoal e a assertividade da autoridade que representa. Oferece tranquilidade e segurança para que possamos, coesos e iguais em propósito, zelar pela boa aplicação da Carta da República. Ao longo da brilhante carreira, sua excelência demonstrou essas qualidades. Mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é professor titular das Arcadas, com alto desempenho nos cursos de pós-graduação. Foi advogado, consultor jurídico e administrador público, sempre atuando com eficiência. Ingressou na magistratura em 11 de setembro de 1990, como juiz do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Promovido por merecimento, tornou-se desembargador do Tribunal de Justiça, ocupando cadeiras nas sessões de direito privado e público, além do órgão especial. Chegou ao Supremo em março de 2006. Ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral veio a presidi-lo. entre 2010 e 2012. Sua excelência tem se revelado profissional dotado de espírito de organização e liderança. Obteve certificação de qualidade de gestão, o que certamente será de enorme valia para a implementação de projetos relevantes a alcançarem todo o judiciário. Na magistratura, mesmo nos momentos mais delicados, comportou-se com altivez e a independência dos grandes juízes. A coragem, a autonomia e o apego à observância restrita das normas jurídicas, fazem do ministro Ricardo Lewandowski, exemplo a ser seguido. Reitero o que escrevi em revista de circulação nacional sobre os mais influentes de 2012, a propósito do agora presidente, considerada a atuação de sua excelência, a que a história fará justiça na ação penal número 470. Disse, então, uma sociedade aberta, tolerante e consciente pressupõe escolhas pautadas nas várias concepções sobre os mesmos fatos. Parafraseando Voltaire, afirma o ministro Ricardo Lewandowski, que até quando divirjo da interpretação dada ao contido em processo de competência do Supremo, defendo o direito de Vossa Excelência de proclamar o que pensa. Siga em frente. Caminhamos rumo à quadra em que a coragem de dizer as próprias verdades não será motivo de assombro. Não poderia deixar de destacar o sucesso de sua excelência também no âmbito pessoal. Construiu duradouro matrimônio com sua inspiradora, Iara de Abreu Lewandowski, advogada e detentora de bela formação humanística. Dessa união, nasceram Ricardo, Lívia e Henrique. Hoje, advogados no exterior, Londres e Chicago. E arquiteta, os quais trouxeram para amorosa convivência, Francesca Padovan, Sérgio Magalhães e Samanta Caligiore, a testemunharem, nesta assentada, o grande feito do patriarca. Há cinco meses, veio a integrar a família, o primeiro neto, Felipe, que mesmo em tão tenra idade, já se mostra um exímio nadador. Cumprimento todos igualmente nesta ocasião festiva. Senhor Presidente, encerro dirigindo-me à Vossa Excelência, em nome do Supremo, para desejar votos de êxito. Tenho a certeza de que, ao lado da dedicada, sensível e proficiente ministra Carmen Lúcia, vice-presidente, conduzirá o judiciário na direção correta, que é a da melhor realização da justiça, encarnada em nossa tão amada Constituição Federal. Seja muito feliz na cadeira ocupada. Concedo a palavra à Sua Excelência, o Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, que fará o seu pronunciamento em nome do Ministério Público Federal. Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, em nome de quem saúdo todos os ministros dessa Corte e demais membros do Poder Judiciário de ontem, de hoje, de sempre. Excelentíssima Sra. Presidente da República, Dilma Rousseff, em nome de quem homenageio todas as autoridades do Poder Executivo. Excelentíssimo Sr. Presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, em nome de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Legislativo, representantes dos Estados e do povo. Demais integrantes da mesa, Sr. Vice-Presidente da República, Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Coelho, em nome de quem saúdo a todos os profissionais da advocacia. Excelentíssimos colegas do Ministério Público, demais autoridades presentes, senhores servidores, minhas senhoras, meus senhores. As solenidades de posse nos mais altos cargos da República, ao passo que revelam a culminância da vida profissional daqueles que têm a honra de assumi-los, mostram-se como um momento importante para materializar o disposto no artigo 2º da Constituição Federal, segundo o qual são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A presença, nesta cerimônia, dos altos representantes dos três poderes dá a dimensão da importância e da envergadura da missão, ora assumida por V. Exª, ministro Ricardo Lewandowski. A independência com a qual o chefe de quaisquer dos poderes deve nortear sua atuação precípua, não pode afastar a exigência de que, nos pontos de interseção institucional, seja harmônica esta relação. Assim quer a Constituição. Neste contexto, qual seja, de busca do equilíbrio entre os poderes, uma vez mais destaco a importância do fortalecimento do diálogo. Dialogar não representa abrir mão de deveres institucionais, tampouco da autonomia inerente a cada poder. O diálogo, tenho eu, é o amálgama necessário à estabilidade institucional de modo a permitir o avanço democrático. Saiba, Sr. Presidente, que o dia de hoje não é festa apenas para a V. Exª. O Ministério Público reconhece na sua pessoa a presença de predicados indispensáveis ao exercício da complexa missão de conduzir o poder judiciário. Aliás, a fluidez serena no período de interinidade no exercício da Presidência do Supremo serviu para nutrir-nos da mais alta convicção de que o porvir será alviçareiro. A abertura e a prontidão ao diálogo, o foco na cooperação interinstitucional, a proatividade na forma de gestão e, principalmente, o reconhecimento de que o Ministério Público é parceiro do Poder Judiciário, trazem-nos a certeza de que frutos significativos à justiça brasileira serão colhidos neste bienio. Parabenizo de igual forma minha conterrânea, a querida ministra Carmen Lúcia, pela assunção à vice-presidência da Corte, certo de que a competência de sua excelência muito contribuirá para a gestão que ora se inicia. Quis o destino que eu, Rodrigo, tivesse o privilégio de ladear vossa excelência pelos próximos 12 meses. Afirmo que estarei pronto a contribuir para que sua presidência seja marcada por resultados expressivos a todo o Poder Judiciário. Ganhando os juros dicionados, ganha também o Ministério Público brasileiro. Um Brasil melhor não se faz a uma só mão. Tenha certeza, senhor presidente, de que vossa excelência não estará sozinho nesta curta, porém intensa jornada. Receba, pois, as mãos fraternas do Ministério Público brasileiro nesse seu novo desafio. Conte conosco. Para falar em nome dos advogados brasileiros, concedo a palavra ao doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado. Obrigado. Excelentíssima senhora presidente da República, digna e honrada Dilma Rousseff, na pessoa de quem saúdo a sociedade brasileira e os membros do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, na pessoa de quem saúdo os membros do Poder Judiciário. Excelentíssimo presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, e excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Henrique Eduardo Alves, em cujas pessoas saúdo os representantes do povo no Parlamento. Excelentíssimo vice-presidente da República, emérito constitucionalista Michel Temer. Excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Rodrigo Janot, na pessoa de quem saúdo os membros do Ministério Público. Excelentíssimo ex-presidente da República, José Sarney. Excelentíssimo ministro da Justiça, colega advogado José Eduardo Cardoso, na pessoa de quem saúdo as autoridades do Executivo. Excelentíssimos senhores governadores de Estado. Para orgulho dos 850 mil advogados brasileiros e de sua entidade, o ministro-presidente Ricardo Lewandowski foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. E a ministra-vice-presidente Carmem Lúcia foi membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Nacional. Honraram a beca e dignificam a toga. Após sua brilhante carreira na advocacia, o ministro Ricardo Lewandowski ingressou na magistratura há cerca de um quarto de século, sendo ministro do Supremo Tribunal Federal por quase uma década. Elegante em sua postura, observador da liturgia da função que exerce, possuidor de elevado o sentimento de justiça, transparente em suas ideias, sempre comprometido com a nação brasileira, considera fundamental a estabilidade das instituições da República. Possui uma sólida base familiar, construída com a sua amável consorte, Iara Lewandowski. Seus filhos Lívia, Ricardo e Henrique, as noras Francesca e Samanta, o Genro Sérgio e o neto Filipe. A família é o sustentáculo de uma nação. A ministra e vice-presidente, Carmen Lúcia, também dignificou a advocacia, sobretudo na área pública. Firme em suas posições, profunda e estudiosa do direito constitucional, possui a inabalável crença no Estado democrático de direito. Constitui a síntese das melhores virtudes da mulher brasileira. A direção do Supremo Tribunal Federal recai sobre magistrados que compartilham do entendimento de que a pessoa deve ser o centro gravitacional da atenção e proteção do Estado. O ser humano é o fundamento de legitimidade e a razão de existência do poder estatal. Os movimentos constitucionalistas limitaram o poder estatal justamente para proteger o cidadão contra arbítrios. O processo judicial emerge com a função de disciplinar o poder de julgar e garantir a defesa do cidadão, e não como instrumento de opressão contra a pessoa. O indivíduo possui direito à menor ingerência possível na sua esfera de liberdades. Quando o indivíduo tem sonegado suas prerrogativas constitucionais, o sistema jurídico como um todo é posto em risco. O cumprimento de uma garantia constitucional, mesmo quando dirigida a uma pessoa, protege a sociedade e guarnece o Estado de direito. Compreendendo que o poder é grave exercício de autoridade, o ministro-presidente e a ministra-vice-presidente possuem uma judicatura pautada pela prudência, observando os limites da matéria posta à apreciação e garantindo ao cidadão o direito a uma prestação jurisdicional que respeite o devido processo legal, em seu sentido procedimental e substantivo, respeitando a forma dos ritos e zelando pelo conteúdo de justiça de suas decisões. O grau de civilidade de um povo pode ser medido pela amplitude assegurada ao direito de defesa, à presunção de inocência e à exigência de prova definitiva de fato ilícito para a prolação de juízo coordenatório. Os ministros empoçados seguem a compreensão de que o magistrado não deve buscar popularidade, mas credibilidade. Não é constitucional e, logicamente, ilegítimo e antidemocrático o poder utilizado para perseguir pessoas ou ampliar desigualdades. O poder econômico também há de ser limitado e contido em seu raio de influência, especialmente em relação à atividade política. Temos que construir um sistema eleitoral mais próximo do ideal republicano de um homem um voto, de modo que, em pelo menos um momento da vida nacional, pobre e rico, trabalhador e empresário tenham a igualdade assegurada, o mesmo direito à participação política. No início do século passado, o nosso país acabou o voto censitário, ou de acordo com a renda. Urge, por fim, a participação política censitária, ou de acordo com o poder aquisitivo. Está longe de ser republicano permitir que determinadas pessoas ou atividades econômicas sejam mais importantes no processo político em razão da quantidade de recursos financeiros que possuem. A sociedade brasileira reclama por uma reforma política democrática, que será certamente realizada pelos representantes do povo no Congresso Nacional, com a decidida participação do povo brasileiro. O grande desafio deste momento histórico é a efetivação do princípio constitucional constitucional da igualdade, o que implica a não instrumentalização do poder para estabelecer privilégios, efetuar injustas perseguições e instituir forços entre as pessoas e as instituições. O ministro-presidente Ricardo Lewandowski possui a necessária e exata compreensão de que as instituições ultrapassam a importância dos seus dirigentes. O messianismo deve ceder à racionalidade, o grande triunfo do iluminismo. As normas jurídicas devem governar o poder uno e indivisível do Estado em todas as suas funções. Quem controla os controladores? Eis a pergunta tradicional do direito constitucional, a exigir permanente resposta. O sistema de freios e contrapesos surge para conter eventuais excessos. Deve o poder conter o poder. O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, fiel guardião da Constituição, pratica e prega, em conjunto com seus pares, a autocontenção do poder judiciário. Olhe os postos na fórmula consagrada, a exigir não apenas a independência entre os poderes, como também a harmonia resultante do respeito à esfera de competência de cada qual. A efetivação da Constituição Federal, autêntico projeto de nação, há de ser o elo a unir as ações e o pensamento de todos os defensores do Estado de Direito. Na acepção de Rui Barbosa, quando um direito constitucional desaparece, nenhum dos outros se deve presumir seguro. A história demonstra. O desrespeito a uma garantia constitucional torna todas as demais desprotegidas. A Constituição, em sua completude, há de prevalecer em qualquer circunstância, como força motriz da estabilidade institucional do País. A advocacia, voz indispensável do cidadão e essencial à justiça, defensora das liberdades, põe-se à disposição dos novos dirigentes do Supremo Tribunal Federal para unir esforços com o propósito de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, a proteção do cidadão, a busca da dignidade da pessoa humana, a prevalência dos princípios e regras constitucionais e o exercício legítimo do poder. A Ordem dos Advogados do Brasil possui a firme convicção do pleno êxito da gestão que ora se inicia, sob a valorosa condução dos empoçados nesta sessão solene. Os eminentes ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, estadistas à altura dos desafios desta quadra histórica. Muito obrigado. 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 Os discursos ora proferidos que honram o poder judiciário da nação e prestigiam os empoçados desta tarde integrarão a história e os anais do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssima senhora presidenta da República Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo deputado Henrique Alves, presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor vice-presidente Michel Temer, excelentíssimo doutor Rodrigo Janot, procurador-geral da República, excelentíssimo doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, a quem agradeço tanto ao doutor Rodrigo Janot quanto ao doutor Marcos Vinícius as lisonjeiras palavras que digiram a ministra Carme Lúcia e a mim, excelentíssimo senhor decano, ministro Celso de Mello, em cujo nome cumprimento todos os demais ministros da Casa, excelentíssimo ministro Marco Aurélio, vice-decano, paradigma de juiz pelas posições firmes que mantêm ao longo do julgamento e que servem de exemplo para os jovens ingressantes no judiciário brasileiro, a quem agradeço também as belas e lisonjeiras palavras que veiculou homenageando a ministra Carme Lúcia e a mim, senhores advogados, senhores membros do Ministério Público, servidores da Casa, autoridades e personalidades mencionadas pelo cerimonial, excelentíssimo senhor ex-presidente José Sarney, que nos honra também com sua presença, minha mulher Iara, meus filhos Ricardo, Henrique e Lívia, minhas noras Samanta e Francesca, meu genro Sérgio, meu querido neto Filipe, minhas senhoras e meus senhores. Nos dias de hoje, não são poucas as críticas veiculadas nos meios acadêmicos e na mídia em geral contra aquilo que é visto como um protagonismo mais acentuado ou até mesmo exagerado do Poder Judiciário, em particular do Supremo Tribunal Federal, quanto à tomada de decisões relativas a temas de maior impacto sobre a sociedade. Alguns falam numa judicialização da política, enquanto outros mencionam uma politização da justiça. Ambas as expressões traduzem uma avaliação negativa acerca da atuação do Judiciário, ao qual se imputa um extravasamento indevido de suas competências constitucionais. Outra censura contra o Judiciário, frequentemente assacada, diz respeito à morosidade na prestação jurisdicional, reclamação que, de resto, aparenta ser universal. Tantas são as queixas registradas em outros países com relação à demora na solução dos processos. Para melhor entendermos estas instigantes questões, faremos menção a um livro publicado no passado recente, mas que hoje já se tornou clássico, denominado Era dos Direitos. Esse livro, pequeno em tamanho, porém denso em conteúdo, abriga artigos e depoimentos do jus filósofo italiano Norberto Bobbio, há pouco falecido. Nele consta uma entrevista na qual Bobbio enunciava três problemas que, no seu entender, ameaçariam a sobrevivência da própria humanidade. O crescimento acelerado da população mundial, a destruição gradativa do meio ambiente e a disseminação generalizada das armas de destruição em massa. Indagado, se em meio a tal cenário sombrio, ele divisava algo de positivo, Bobbio respondeu que via com otimismo a crescente importância atribuída aos direitos fundamentais, tanto no plano interno como no âmbito internacional. Para Bobbio, isso seria revelador de um progresso moral da humanidade e de que estaríamos ingressando na Era dos Direitos, na qual o grande desafio consistiria e abandonarmos a habitual teorização acerca deles para agora colocá-los efetivamente em prática. Nesse contexto, o judiciário, confiado, confinado, desde o século XVIII, a função de simples Bush de la loi, ou seja, ao papel de melo intérprete mecânico das leis, foi pouco a pouco compelido a potencializar ao máximo sua atividade hermenêutica de maneira a dar concreção aos direitos fundamentais compreendidos em suas várias gerações. Ocorre que assegurar a fruição desses direitos hoje de forma eficaz significa oferecer uma prestação jurisdicional célere, pois, como de há muito se sabe, justiça que tarda é justiça que falha. Entre nós, inclusive, incluiu-se recentemente, na atual Constituição, um novo direito do cidadão, o direito à razoável duração do processo. Mas inúmeras dificuldades emergem quando se busca colocar em prática esse novo direito. De início, vivemos atualmente, no mundo todo, o fenômeno que o sociólogo português Boaventura Souza Santos classificou de explosão de litigiosidade. Tal evento, mais do que um signo dos múltiplos conflitos característicos da sociedade moderna, representa, em verdade, uma busca do homem comum, do homem do povo por seus direitos, que descobriu que pode alcançá-los pela via judicial. Entre nós, a Constituição de 1988, na prática, escancarou as portas do judiciário, não apenas porque continuou a dar guarida ao consagrado princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito pode ser subtraída à apreciação do judiciário, como também porque colocou à disposição dos cidadãos vários novos instrumentos de acesso à justiça, em especial, as ações de natureza coletiva. Não bastasse isso, o judiciário, superando uma postura hermenêutica mais ortodoxa, que desvendava o direito apenas a partir de regras jurídicas positivadas na Constituição e nas leis, passou a fazê-lo também com base em princípios, superando a visão tradicional que se tinha deles, considerados preceitos de caráter meramente indicativo ou programático. Os juízes começaram a extrair consequências práticas dos princípios republicano, democrático e federativo, bem assim dos postulados da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e da dignidade da pessoa humana, ampliando assim o espectro de suas decisões. A partir dessa nova postura, o judiciário começou a intervir em questões que antes estavam reservadas exclusivamente aos demais poderes, participando de forma mais ativa da formulação de políticas públicas, especialmente nas áreas da saúde, do meio ambiente, do consumo, da proteção de idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. O Supremo Tribunal Federal, de modo particular, passou a interferir em situações limítrofes, nas quais nem o Legislativo nem o Executivo lograram alcançar os necessários consensos para resolvê-los. A Suprema Corte, não raro provocada pelos próprios agentes políticos, começou a decidir questões controvertidas ou de difícil solução, a exemplo da fidelidade partidária, do financiamento de campanhas eleitorais, da greve dos servidores públicos, da pesquisa com células-tronco em bilionárias humanas, da demarcação de terras indígenas, dos direitos decorrentes das relações homoafetivas, das cotas raciais nas universidades e do aborto de fetos anencefalos. Esse novo papel desempenhado pelo Poder Judiciário fez com que os casos submetidos à sua apreciação crescessem de forma exponencial. Em 2013, segundo o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça, tramitaram no Judiciário brasileiro cerca de 95 milhões de processos. Naquele ano, foram ajuizados aproximadamente 28 milhões de casos novos, sem contar os feitos que ingressaram no Supremo Tribunal Federal. Mediante um esforço quase sobre-humano, os magistrados brasileiros, cujo número correspondia à época com aproximadamente 16 mil e 500 juízes, e hoje o número é mais ou menos semelhante, proferiram acima de 25 milhões de sentenças, o que resultou numa média de cerca de 1.600 para cada um deles. não obstante, esse excepcional desempenho, a taxa de congestionamento processual continuou elevadíssima, chegando a quase 71% das ações em trâmite. Isso em grande parte, porque temos hoje quase 6.500 cargos em aberto, correspondendo a mais de 39% do total de nosso efetivo de juízes, por motivos que vão desde a falta de verbas para preenchê-los até a carência de candidatos motivados ou qualificados. O Supremo Tribunal Federal, a semelhança do que ocorreu com o judiciário como um todo, também foi contemplado com uma extraordinária sobrecarga de trabalho no ano passado. Ao longo de 2013, foram distribuídos 44.170 processos aos seus 11 ministros, que proferiram 85.000 decisões, das quais 72.177 monocráticas e 12.833 colegiadas. Diante desse quadro, há quem diga que o judiciário vive uma crise institucional ou, no mínimo, está diante de um impasse de difícil superação. Assumindo apenas para argumentar que isso corresponda à verdade, seja-nos lícito recordar uma conhecida imagem. Quando escrita em chinês, a palavra crise decompõe-se em dois ideogramas, um representando perigo e outra oportunidade. Valendo-nos dessa janela de oportunidade que o destino aparenta de cerrar, buscaremos atingir, na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, com a importantíssima ajuda de nossa vice-presidente e ministra Carmen Lúcia, algumas metas a seguir explicitadas. Primeiramente, procuraremos acelerar a prestação jurisdicional intensificando o uso de meios eletrônicos para a tomada de decisões, ao mesmo tempo em que desestimularemos as ações de índole temerária ou protelatória mediante os meios legais disponíveis. Depois, isso parece ser consenso da Corte, daremos prioridade ao julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral, mecanismo criado pela Emenda 45 de 2004, que permite que a Suprema Corte deixe de apreciar feitos que se resumam à discussão de interesses intersubjetivos, ou seja, àqueles que não têm um impacto maior do ponto de vista político, social, econômico ou jurídico. desde a adoção desse importante instrumento, o número de processos admitidos na Suprema Corte caiu pela metade. Eis que, antes dele, eram aparelhados em média 100 mil processos por ano. A racionalização e intensificação do emprego da repercussão geral será prestigiada não apenas porque reduzirá substancialmente o trabalho dos integrantes do Tribunal. Ela merecerá destaque, sobretudo, porque a solução de um recurso extraordinário qualquer, qualificado com esse rótulo, permitirá que sejam decididas centenas ou até milhares de ações sobrestadas nos tribunais de origem. Atualmente, tramitam nesta Corte 333 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida e apreciação de mérito pendente, os quais mantêm em suspenso nas instâncias inferiores, enquanto não forem julgados, cerca de 700 mil processos. Pretendemos, ademais, facilitar e ampliar a edição de súmulas vinculantes que fornecem diretrizes seguras e permanentes aos operadores do direito sobre pontos controvertidos da interpretação constitucional por meio de enunciados sintéticos e objetivos. Nessa linha, buscaremos transformar as súmulas tradicionais já editadas em verbetes vinculantes, sempre que tecnicamente viável, de modo a ampliar a celeridade da prestação jurisdicional em todas as instâncias. Procuraremos igualmente estimular formas alternativas de solução de conflitos, compartilhando na medida do possível com a própria sociedade a responsabilidade pela recomposição da ordem jurídica rompida, que afinal é de todos os seus integrantes. Referimos-nos à intensificação do uso da conciliação, da mediação e da arbitragem, procedimentos que se mostram particularmente apropriados para a resolução de litígios que envolvam direitos disponíveis, empregáveis com vantagens no âmbito extrajudicial. Pensamos também na denominada justiça restaurativa e, recentemente, a Associação dos Magistrados Brasileiros tomou a importante iniciativa de firmar um convênio do qual o Conselho Nacional de Justiça também participa para incrementar a denominada justiça restaurativa, que já vem sendo praticada com êxito no âmbito criminal, onde a atenção do Estado e da Justiça não se dirige mais exclusivamente à punição do infrator, mas lança um olhar especial à mitigação das lesões físicas, morais, psicológicas imateriais sofridas pelas vítimas. Esse Instituto poderá ser empregado com igual sucesso em outras áreas do direito, em especial nos conflitos familiares. Do ponto de vista normativo, enviaremos na próxima legislatura ao Congresso Nacional, depois da aprovação pelos nossos pares, o novo Estatuto da Magistratura, assim como projetos de lei que possam superar topicamente certos entraves na prestação jurisdicional, sem prejuízo, como recomendou o nosso decano Celso de Mello, da impostergável tarefa de atualizar e consolidar o regimento interno da Casa. Propomos-nos ademais a respeitar e fazer respeitar a independência e a harmonia entre os poderes, estimulando nos juízes a adoção da salutar atitude de self-restraint, de autocontenção praticada pelas cortes constitucionais dos países democráticos. Com isso, queremos dizer que o judiciário só deve atuar para suprir eventual lacuna normativa ou inércia administrativa em caráter excepcional e provisório e apenas quando a decisão pretoriana se mostrar necessária e inadiável, permitindo como regra que o Legislativo ou o Executivo, representantes diretos da soberania popular, possam concluir as suas deliberações no tempo que considerarem politicamente mais adequado para o país. pretendemos ainda entreter um permanente diálogo com as instituições essenciais da administração da Justiça, a exemplo do Ministério Público e da Advocacia, como já vínhamos fazendo em nossa interinidade com sucesso em prol dos objetivos comuns. Nestes objetivos, quero assinalar, Ministério Público e Advocacia convergem plenamente. E esse objetivo é o aperfeiçoamento da jurisdição. Desejamos igualmente ampliar a colaboração de especialistas e membros da comunidade no controle de constitucionalidade, incentivando a atuação dos Amite Curie e a realização de audiências públicas de forma concentrânea com a democracia participativa instaurada pela nova Carta Magna. Entendemos, por outro lado, que o Judiciário deve assumir um protagonismo maior na área externa, empregando com mais habitualidade os institutos do direito comunitário e do direito internacional, à semelhança do que ocorre no Velho Continente, onde os juízes foram e continuam sendo os grandes responsáveis pela integração europeia, e, sobretudo, ao garantirem a igualdade de direitos aos seus cidadãos. É preciso, também, que os nossos magistrados tenham uma interlocução maior com os organismos internacionais, a exemplo da ONU e da OEA, especialmente com os tribunais supranacionais, quanto à aplicação dos tratados de proteção dos direitos fundamentais, inclusive com a observância da jurisprudência dessas Cortes. Pretendemos, ainda, redirecionar a atuação do Conselho Nacional de Justiça, resgatando a sua concepção original de órgão central de planejamento estratégico, fazendo com que passe a atuar a partir de uma visão sistêmica dos problemas que afetam o Judiciário, sem prejuízo de sua competência correcional supletiva. Isso demandará a implementação de um modelo eficiente de informação e comunicação que não poderá prescindir de uma permanente interlocução com os juízes de todos os graus de jurisdição e com os distintos tribunais do país. Por fim, deveremos restaurar a autoestima dos honrados magistrados e operosos servidores do Poder Judiciário, cuja importância no tocante à relevante tarefa de pacificação social que realizam diuturna e anonimamente não tem sido adequadamente reconhecida pela sociedade e autoridades em geral. Haveremos de fazê-lo mediante a correta divulgação dos serviços essenciais que prestam ao Brasil, não raro com risco para a própria vida e integridade física. particular atenção será dada à recuperação de suas perdas salariais, de modo a garantir-lhes uma remuneração condigna com o significativo munos público que exercem, bem como assegurar-lhes adequadas condições materiais de trabalho, além de proporcionar-lhes a oportunidade de permanente aperfeiçoamento profissional mediante cursos e estágios aqui e no exterior. Permitimos-nos concluir com uma frase de Martin Luther King, pronunciada em 1963 no Lincoln Memorial em Washington, I have a dream, eu tenho um sonho. Era um sonho de igualdade e fraternidade para todos os americanos indistintamente. Nós também temos um sonho, o sonho de ver um judiciário forte, unido e prestigiado, que possa ocupar o lugar que merece no cenário social e político desse país, um judiciário que esteja à altura de seus valorosos integrantes e que possa colaborar efetivamente na construção de uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária, como determina a Constituição da República a qual todos os magistrados brasileiros, de forma uníssona, juraram respeitar e defender. Muito obrigado. Aplausos. 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 Senhores e senhoras, obedecendo à liturgia, palavras finais. cumprida a sua finalidade, declaro, portanto, encerrada esta sessão, agradecendo de coração a presença de todas as autoridades e personalidades que nos prestigiaram. Convido a todos que permaneçam em seus lugares até a retirada da Corte, da excelentíssima senhora presidente da República e das demais autoridades que compõem a mesa bem como dos familiares dos empossados para o Salão Branco onde serão recebidos em cumprimento. Você assistiu ao vivo a cerimônia de posse do ministro Ricardo Lewandowski na presidência do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça pelos próximos dois anos. Ele assume no lugar de Joaquim Barbosa que se aposentou. A ministra Carmen Lúcia tomou posse como vice-presidente do Tribunal. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a cerimônia no plenário do STF. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR a TV do Governo Federal.